Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos de volta ao canal do MQN. O vídeo de hoje vai ser meus favoritos de agosto e todo mundo fala que agosto é o mês mais comprido do ano, que nunca passa, mas sinceramente eu acho que agosto passou tão rápido quanto os outros meses do ano, que por sinal tá passando muito rápido. Como sempre, tem uma variedade de produtos pra mostrar pra vocês, maquiagem, pele, cabelo, então eu espero que vocês gostem. Vamos lá, sem introduções muito longas, vou mostrar pra vocês o que eu usei muito esse mês. Vou começar com essa base que eu adorei, que é essa base nova da MQN, que ela chama Blur Liquid, que é uma base que ela diz que tem o acabamento mate e disfarça os poros. Eu achei que ela tem um acabamento mate, mas é um mate bem delicado, não é aquele mate que deixa a pele super craquelada. Por sinal, é a base que eu tô hoje, vocês podem ver que tá um acabamento iluminado, porque eu usei um iluminador por baixo que eu vou mostrar pra vocês, mas é uma base muito bonita, é uma base que dá um acabamento médio a alto, dependendo de como... não, acho que é alto não, é um acabamento médio, dependendo de como você aplica. Ela deixa a textura da pele bem bonita, eu gostei bastante dessa base. E a Milk, ela tem também... é uma marca de maquiagem que tem uma fórmula... é uma fórmula boa, que não tem parabéns, essas coisas. Então, gostei bastante, a minha cor é a Golden Light. O próximo item é essa paletinha de pó da Hourglass, que eu me reapaixonei por ela esse mês. Eu... vocês sabem que eu... desde que eu descobri aquele pó da Lancome, o Absolute Powder, eu só falo dele, eu só uso ele. Só que essa paleta sempre foi uma paleta de pó que, tipo, eu usava, era a coisa que... se eu precisava que minha maquiagem ficasse linda, maravilhosa, era essa paleta que eu usava. Aí o pó da Lancome entrou na minha vida e eu... Ai, eu amo ele, ele é o melhor pó de todos. Mas aí eu usei essa paleta aqui no começo do mês e eu lembrei de como ela é maravilhosa, de como ela deixa um acabamento lindo. Ela... o pó da Lancome, ele é melhor pra dar o blur na pele, que é o grande diferencial que eu sempre falo pra vocês. Mas o acabamento desse pó é um iluminado tão lindo. Eu usei ele na maquiagem do vídeo de comprinhas e várias pessoas falaram na minha pele. Eu tenho certeza que é por causa disso. E, enfim, eu gosto muito dessa paleta. Eles vendem individualmente os pós, mas eu gosto muito dessa paleta porque eu acho que essas três cores, elas são muito boas pra você devolver a dimensão do rosto sem fazer um contorno pesado. Sabe? É um contorno bem do estilo Hourglass, bem delicado, porque você usa esse daqui, ó, mais escurinho, pra, assim, nas laterais do rosto. Esse daqui é o mais iluminado de todos, então eu passo aqui, assim, embaixo do olho um pouquinho. Enfim, esse é o mais da cor da minha pele que eu passo no centro do rosto e, tipo, pra assentar o resto da maquiagem. Eu acho esses pós maravilhosos. E, tipo, foi muito engraçado que fazia tempo que eu não usava. Fazia uns três, quatro meses que eu tava, tipo, no pó da Lancome, no pó da Lancome. E aí eu usei ele e falei, nossa, lembrei porque eu gostava tanto desse pó. O próximo item é o iluminador que eu falei que eu tô usando por baixo da base, que é esse daqui da Anastasia. Eu mostrei pra vocês no vídeo de comprinhas que eu tinha comprado esse daqui, que é o Peach Fuzz. Aí eu comprei esse outro, que é o Perla. Esse iluminador, gente, é a coisa mais linda do mundo. Ele, a fórmula dele é maravilhosa. Eu nem sei dizer qual é a cor que eu gosto mais. Eu achei que esse Perla ia ser mais branco, mas ele, na verdade, é um champanhe maravilhoso. E eu comprei outra cor porque eu achei que esse aqui, o Peach Fuzz, talvez ele ficasse um pouquinho escuro pra mim. Na verdade, ele dá pra usar, mas, assim, as duas cores são maravilhosas. Eu achei que esse ia ser bem branco, mas, na verdade, ele é um champanhe um pouco mais claro, tá vendo? Esse aqui é um champanhe mais dourado e esse daqui é um pouco mais claro. Essa fórmula de iluminador, gente, deixou abalada. É um dos iluminadores cremosos mais bonitos, com a melhor textura, com o melhor acabamento que eu já testei. Eu achei eles muito, muito, muito bons. E sempre tem aquela coisa, né? Tem mais cores e tô morrendo de vontade de comprar as outras cores. E outro produto da Anastasia que eu tenho pra mostrar pra vocês é essa paleta de blushes que eu mostrei pra vocês também no vídeo de comprinhas. Muito boa essa paleta de blushes. Muito, muito, muito boa a fórmula dos blushes. Essas duas cores aqui que eu tenho usado mais, eu tenho usado elas misturadas, eu tenho usado elas sozinhas. É o blush que eu tô usando hoje. Eles duram bastante na pele e o acabamento fica maravilhoso. A pigmentação é muito boa. Esse daqui, laranja, esse é mais clarinho. Eu confesso que eu não usei tanto ainda. Mas eles todos são muito, muito cremosos. Muito, não cremosos. São muito macios, muito pigmentados. Esfumam fácil na pele. Achei excelente. Ah, inclusive tem um pincel que eu queria mostrar pra vocês que eu esqueci. Eu sei que eu tô devendo um vídeo de pincéis pra vocês, mas como eu não fiz ainda, eu quero mostrar pra vocês esse pincel aqui da It Cosmetics que eu tô usando há uns dois meses e meio. E eu tenho gostado muito dele. Ele é um pincel do Fiber, mas ele é menorzinho, sabe? E ele pra aplicar blush, eu acho ele muito, muito bom. É esse pincel que eu tô usando. Ele, as cerdas dele são muito macias. Eu gostei bastante desse pincel. Ele esfuma fácil, sabe? Você dá umas, duas, três pinceladas, ele já esfuma. Eu gostei muito desse pincel. Próximo item são duas sombras que eu tenho pra mostrar pra vocês. E é engraçado, como eu tenho gostado de sombras. Se vocês acompanham o canal, ou melhor ainda, se vocês acompanham o blog que é mais antigo, vocês vão ver que eu já falei várias, várias, inúmeras vezes que ah, eu não uso sombra, é porque eu não uso sombra, é porque eu só uso bronzer no olho, é porque não sei o que. Ultimamente, gente, eu nem sei o que tá acontecendo comigo, mas eu tenho... Tipo, as sombras estão chamando muito a minha atenção. E essa daqui eu tenho usado bastante, da Giorgio Armani. É muito fácil de usar, é uma sombra líquida. Também mostrei no vídeo de comprinhas pra vocês. É um roxinho. Era a sombra que eu tava usando. É muito fácil de usar, porque, tá vendo, ele é só um... Ele não tem muita cor, tá vendo? Ele é mais tipo esse brilho, assim, que dependendo da forma como você vai se mexendo, ele vai aparecendo. Ele é um roxinho dourado que eu achei muito gracioso. Gracioso, de onde eu tiro essa palavra? E a outra é essa daqui da Butter Londo. Eu acho essa fórmula de sombra maravilhosa. Essa daqui é a dourada que eu tô usando hoje. Esse brilho dessa sombra é incrível. Eu me canso de mostrar essa sombra pra vocês, porque ela é muito, muito maravilhosa. Ela tem aquela textura que eu já mostrei pra vocês, gelatinosa. Pigmento, assim... Ai, esse dourado é um dourado que... Ele é um ouro velho, sabe? Ele não é um dourado super amarelado, ou um dourado, tipo, super... Mais quente, assim, puxado pro pêssego. Ele é um dourado envelhecido, que tem uns brilhinhos... Sério, maravilhoso. Eu adoro essa fórmula de sombra. E eu vi que eles lançaram novas cores. Tô louca pra comprar. Tenho duas máscaras pra mostrar pra vocês. Eu acho que eu já mostrei essa daqui da H Cosmetics, que é a Super Hero. E ela é uma máscara muito boa. Ela é boa pra definir os cílios. Ela é boa pra dar volume. Ela é boa, assim, no geral. Ela tem um aplicador mais longo do que o normal, sabe? E eu acho que ela pega os cílios mais fáceis. É a máscara que eu tô usando hoje. Ela é muito boa. Ela dura bastante. Ela é bem pretinha, não esfarela. Tô adorando. E aí, essa daqui que eu tô usando há um tempo também. Era pra eu ter mostrado no vídeo do mês passado, mas eu esqueci completamente. Que é essa daqui da H Cosmetics também. Que chama Type Line. Que, olha... Parece um delineador. De tão micro que ela é. Olha isso. Tá vendo que ela é minúscula? E ela é muito boa pra pôr, assim, máscara embaixo nos cílios inferiores. Porque eu sempre me borro. Principalmente nos cílios inferiores. E essa aqui, como é micro, é muito fácil de passar. Então, o que eu gosto de fazer? Eu passo essa nos cílios inferiores. Passo essa daqui nos cílios de cima, assim, bem na base. Pra ficar bem pretinho na base e eu não me sujar toda. E aí, eu venho com a minha máscara normal e passo. E, tipo, com o perfeito. Essas duas. Tô gostando muito, muito dessa máscara. Principalmente essa pequenininha, porque eu achei ela muito inovadora. Olha o tamanho desse pincel. É muito inovador. É muito fino. É muito maravilhoso. E é isso. Tô gostando bastante delas. E aí, de maquiagem, eu tenho mais um último item. Que também era pra eu ter mostrado no vídeo do mês passado. Mas eu esqueci. Que é esse setting spray da First Aid Beauty. Que chama Vital Greens Face Mist. É um spray pra passar, pra dar acabamento na maquiagem. Ou pra passar durante o dia. E é muito bom. E é engraçado que spray de maquiagem é uma coisa. Que eu uso muito. E eu não sei porquê. Toda vez que eu tô fazendo vídeo, eu esqueço de passar. E aí, eu acabo de filmar. Eu desligo a câmera e falo. Não passei o maldito do spray. E aí, parece que é uma coisa que eu não uso. Mas eu uso muito. Eu adoro spray. E esse daqui é muito bom. Essa marca também, já falei pra vocês. É uma marca ótima pra quem tem pele sensível. Essa fórmula é muito boa. É super rica em antioxidantes. Tem extrato de maçã. Tem pepino. Tem damasco. Tem... O principal deles são as coisas greens. As verduras, né? São... Eles têm repolho. O couve. Tem um monte de coisa aqui. Que se você ler os ingredientes, parece uma receita. É muito, muito bom. Ele tem um spray fininho até. Eu gosto do spray dele. Não é aquele spray que, tipo, te deixa super molhada. Então, eu tô gostando muito desse spray aqui. E aí, agora, falando um pouquinho de itens não maquiagem. Eu tenho um... Dois itens de skincare pra mostrar pra vocês. E eu fiz um vídeo falando da minha rotina de cuidados com a pele. Eu tenho que fazer ainda um vídeo da noite. E... Mas o que eu queria dizer é que eu tô meio em transição, assim, de produtos. Eu tô mudando a minha rotina pros produtos da The Ordinary. E já faz um tempinho, já. Já faz um mês que eu tô fazendo essa transição. Conforme as minhas coisas, as outras coisas vão acabando, eu vou introduzindo as da The Ordinary. E eu tô gostando muito das coisas que eu tô usando da The Ordinary. E eu não falei delas ainda, porque eu quero ter uma opinião mais consolidada. Mas já posso dizer deste produto aqui, que é o ácido hialurônico e vitamina B5. Gente, esse negócio aqui é muito, muito bom. Não sei se tá dando pra ver, mas, ó, eu já usei bastante dele. Já tá aqui, ó. Eu tô usando ele de manhã, tô usando ele à noite, tô usando ele antes da maquiagem, tô usando ele toda hora. Ele é muito, muito bom. Então, ele é ácido hialurônico puro, com vitamina C, mas, assim, não tem vários ingredientes. E tá vendo? Ele é bem líquido. Só que ele é líquido, mas ele é um pouquinho viscoso. E ele é interessante, quando você passa ele, ele deixa a pele, parece que faz uma colinha, assim. Mas ele some em minutos e parece que não passou nada na pele. Então, ele é muito bom pra passar junto com a maquiagem, né, antes da maquiagem, porque ele funciona muito bem como um primer. Porque como ele fica... Não vai dar pra ver, né, obviamente, mas... Ele fica, tipo... Sabe, tem alguns primers que deixam essa sensação, assim, da pele meio grudentinha. Eu não quero falar grudento, porque vai parecer alguma coisa ruim, mas não é. Tipo, uma pele que tá pronta pra receber a base, sabe? Pra base grudar na pele. Então, eu tô gostando muito. Ácido hialurônico é fantástico pra pele. Eu, pelo menos, acho muito bom. Funciona muito bem pra mim. Deixa a pele super hidratada. É leve. Ele deixa a pele com a sensação, assim, que tá, tipo... Tudo estufado, assim, tudo... Nossa, as palavras estão fugindo de mim hoje. Tá, tipo... Deixa... Parece tudo esticadinho, sabe? Ácido hialurônico é maravilhoso. Eu tô gostando muito. E o melhor de tudo, custa, tipo, 7 dólares. É muito, muito bom. Próximo item que eu tenho pra mostrar pra vocês de pele. Essa máscara, que quem me acompanha lá no Instagram já viu, porque eu vivo aparecendo nos stories com essa máscara, que é a da Oli Henriksen, que chama Higgy Hydra Clay Detox Mask. É uma máscara de argila branca, mas ela tem uma fórmula, uma textura inovadora, que é, tipo, um óleo que se transforma em argila, mas ela não é tão seca. Não sei se vocês perceberam, mas tudo que fala óleo facial, eu quero. Eu quero, eu adoro óleo. Então, é uma máscara muito boa pra quem tem, tipo, a pele mais sensível, porque tem várias máscaras de argila que deixam a pele, tipo, ressecada, esturricada. Eu não gosto dessa sensação. E tenho certeza que quem tem pele mais seca e quem tem pele sensível também não gosta. Então, essa é uma opção muito boa. Ela é uma máscara branca, assim, vou colocar um pouquinho aqui. Ela é um creminho branco. Ela não seca completamente, tá vendo? Não dá pra sentir, não dá pra vocês verem, né? Mas, tipo, a textura dela é um pouquinho oleosa, não é como uma máscara de argila convencional. E aí você deixa 15 minutos e você enxágua. Ela não seca completamente, você enxágua e ela faz uma limpeza da pele sem agredir muito a pele, sabe? Eu sinto que deixa a pele limpa, mas não deixa a pele... Não ressecada. É, talvez sim. Não tira demais os óleos naturais da pele, sabe? Então, eu gostei bastante. A única coisa que eu odiei dessa máscara é o cheiro. Ela tem um cheiro horrível. Eu acho que é um cheiro de rosa. Eu não gosto de cheiro de rosa. E tem um cheiro bem forte, não gostei. Mas, fora isso, ela é muito, muito boa. Eu gostei bastante. E aí, os dois últimos itens que eu tenho pra mostrar é um shampoo e um condicionador. E eu tenho uma historinha pra contar pra vocês. Esse daqui é o da Bad Red, que é da linha Urban Antidotes. E é o Resurrection número 3. E assim... Eu não sei se vocês acompanham o blog ou... Enfim, eu acho que eu nunca falei disso no YouTube, mas... Eu faço low pool. Eu uso, tipo... Ah, eu sempre falo, né? Ah, é produtos naturais. Não tem sulfato. Não tem X. Não tem Y. Eu uso há anos. Eu, tipo, sou adepta a não usar produtos com sulfato. A evitar produtos com silicone. Com exceção desse. Mas, tipo, ter fórmulas mais limpas. Mas, esse shampoo e esse condicionador é, tipo... É o que sempre me faz quebrar a minha dieta capilar. Porque esse shampoo e esse condicionador, eu não sei qual que é a mágica dele. Mas ele é maravilhoso. Maravilhoso. Pra vocês terem uma ideia, eu não comprei esse shampoo. Quem comprou foi o meu marido. Porque ele que não acredita em cosméticos. Que acha que tudo é igual. Que ele lava o cabelo com um sabão de tanque. Um shampoo de dois mil dólares. É a mesma coisa. Acha que esse shampoo faz diferença. Porque esse shampoo é incrível. Eu não sei... Eu não sei qual que é a mágica que tem. Mas esse shampoo, ele, tipo... Seu cabelo tá podre. Você já testou. Já fez de tudo. Antes de cortar o cabelo, testa esse shampoo. Porque ele dá um sei... Ele devolve a vida do cabelo. Ele deixa o cabelo macio. Ele deixa o cabelo maravilhoso. Maravilhoso. Muito maravilhoso. Ele é tipo o chocolate da dieta, sabe? Você sabe que você não devia comer. Mas quando você come, é aquela felicidade. Aquela maravilha. Ele é aquela coisa que desafia a ciência. Todo mundo fala que sulfato é ruim. Que não sei o que. Que não sei o que. Mas aí você usa isso e fala... Por quê? Isso é muito bom. Não sei explicar. Assim, ele não é de tudo, tudo ruim. Porque se você olhar a fórmula dele, ele tem outros agentes limpantes. Não é só o Lauril, que é o vilão. Mas ele tem o Lauril como segundo componente. Então, sim. Ele não pode ser usado pra low pool. Não é a fórmula mais limpa de todas. Mas é shampoo. E esse condicionador é o melhor do mundo. Eu nunca testei nada igual. Sempre que vem alguém tomar banho na minha casa. E usam esse shampoo. Sério, várias amigas minhas ficam, tipo, viciadas. Porque tomam banho em casa e falam... O que é isso que você tem na sua casa? O que é isso que você tem no seu banheiro? O que é esse milagre que você tem? Porque é muito, muito bom. Sério, gente. Vale muito a pena. E eu já comprei esse gigante. Eu não. Meu marido comprou esse gigante. E aí ele falou que ia comprar. Eu falei... Compre um condicionador pra mim, que eu vou usar também. E aí é isso. Vou usar. Vou usar. Tô usando. E esses são os meus produtos favoritos de agosto. Espero muito que vocês tenham gostado. Vou deixar tudo no estado aqui embaixo na caixinha de informações. Não esquece de se inscrever no canal e dar um like no vídeo se você gostou. Um beijo. Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.